Salta-os para o Lajinha, pá, aquele é um grande impressionador é essas coisas, pá, grande Lajinha, sim sim. Agora o Lajinha manda toda a gente dançar. Toda a gente dança. Os da Boina também dançam? Dança. É que quer ver. Com os dias de Vila Franca, então, ai minha mãe. Bonito. Vai ser cama torada. É que eu sou marido. Para tudo, para tudo. Esta tia é das tias mais famosas que eu conheço. É uma sala para o pés da senhora. Esta senhora vende a carne de porco preto mais burra que eu já comi na região de Beja. A dica 25 de Abril, vão lá, jantar ou almoçar. Aquilo é material de primeira. É verdade ou não é? Olha, tem esta tia que vem de faro. Esta tia também a conheço bem. Vende colãs e meinhas de vidro. É, não é verdade? E fio dental. Comprei uma vez uma cuequinha fio dental na loja desta senhora. Trabalha na obstetricia do hospital de Sefar. Por isso, aqueles senhores e senhoras que precisam de ser observados. Eu estou quase sempre a fazer filhos, diz o Lajinha. Eu estou quase sempre... Mas vocês não sabem porque é que eu faço tantos filhos. Eu faço tantos filhos porque moro em Alvalade. Agora, por acaso, mudei para as ermitas por causa disso. É que em Alvalade estava sempre a acabar a luz. Eu sou um moço que vou tocar muitas vezes. Chego sempre a casa às tantas. Sempre a casa às tantas. A mulher ainda está acordada à minha espera. Cheguei ou não cheguei? Não há luz. Não há luz. Televisão, já não posso ver. E nós pimba. E nós pimba. É isso mesmo. Olha, esta tia tem um restaurante de choco frito em Estúbal. Olha, esta tia tem um restaurante de choco frito em Estúbal. Como se lá se afios, como se tudo menos choco frito. É isso, Lachinha. Aquela rapariga ali tem uma adega ou tem... Você tem uma adega ou tem uma taberna? Sentada aí no barril de certeza absoluta. Trabalha na esterilização do Hospital de Fábio. Até isto é só algarveus. Olha, esta tia... Esta tia aqui... Cuidado com a rapariga, não diz fazer rapariga. Não. Esta tia aqui está à procura de um cavalheiro. Estás a ver? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O meu pai está solteiro. O meu pai está solteiro. Mas eu também não o aconselho. Não o aconselho... Ao pai, as coisas não... Não estou a estragar. Não estou a estragar, você ganhava muitas alegrias. É verdade. Mas depois os desgostos são tantos na valerina. Oh pai, eu estou a brincar, estou a brincar. É tudo brincadeira. Eu vou apresentar os Tiborna, que ainda não apresentei. Ora, nós somos os Tiborna. Rapazes de cor-de-rosa, eu digo-lhe sempre assim, hoje eu venho de chinelos e de calções, eu nem costumo vir assim tocarem. Mas venho porque é só para fazer pirraça com eles. E quem é essa tia? Esta tia tem uma bomba de gasolina. Epá, você dá-me um jeitão que não é brincadeira. Quando nas greves então... Nas greves então isso é... Tem uma bomba das gasolinas. Daí a Vila-Vranca. Oh, deixei cá com o depósito vazio, porra. Então... Isto é... É isso aí. Vou apresentar aquele senhor de cor-de-rosa. Eu venho assim por pirraça, estava a dizer, de calções... Eu não costumo vir assim. Venho de camisinha, em calçinha de ganga. Agora... O meu... O meu pai é um bom vivã. Para quem conhece o meu pai, é verdade, é um bom vivã. E então... É sempre camisinha cor-de-rosa, ou é florinhas, ou é... Parece o Zé Zé Camarinha ali de Alvalade. A minha mãe diz que ele é meu pai. Eu só acredito porque sou muito parecido com ele. Apesar da minha mãe ser muito séria. Este homem... Já o conheço há tão grande... Há tanto tempo... Já o conheço há tanto tempo, que às vezes dou por mim a chamar-lo de pai. Não, não é verdade. É um grande amigo. Eu sou o Toy Romão, é um gosto enorme de estar aqui em Val das Éguas com vocês. Muito obrigado. A animação faz parte um bocadinho aqui do Ricardo Lajinha, pá. Este Ricardo Lajinha é um impressionador fora de série. É o maior, pá. É... És fora de série, ó Ricardo. Nós vamos cantar a última. Às senhoras do Algarve, às senhoras de Vila Franca, aos homens alentejanos de Chaparres de Gaetão, pá. E às mulheres alentejanas, a gente vai cantar umas músicas para as mulheres desta terra, que as mulheres vão dominar o mundo, vocês não acreditam. Mas elas vão dominar o mundo. Isso é com certeza. Que lindas que vocês são! Lajinha era efeito! Ó mulheres do Alentejo, Que lindas que vocês são As outras eu não lhe vejo Trago estas no coração As outras eu não lhe vejo Trago estas no coração Ficar-lhe o Sobral da Adiça Vila Nova de São Vento Ficar-lhe o Sobral da Adiça Vila Nova de São Vento O Rosal não vem bom vento Para levar a noiva à missa O Rosal não vem bom vento Para levar a noiva à missa Para levar a noiva à missa Para fazer bom casamento Para levar a noiva à missa Para levar a noiva à missa Ficar-lhe o Sobral da Adiça Vila Nova de São Vento Ficar-lhe o Sobral da Adiça Vila Nova de São Vento Ficar-lhe o Sobral da Adiça Quando há mulher portuguesa No mundo não há igual Quando há mulher portuguesa No mundo não há igual São ricas por natureza As mulheres de Portugal São ricas por natureza As mulheres de Portugal Ficar-lhe o Sobral da Adiça Ficar-lhe o Sobral da Adiça Para levar a noiva à missa, para levar a noiva à missa, para fazer bom casamento. Para levar a noiva à missa, para fazer bom casamento. Ficar-lhe sobre a maldição, Vila Nova de São Pento. Ficar-lhe sobre a maldição, Vila Nova de São Pento. Ficar-lhe sobre a maldição, Vila Nova de São Pento.